Bem, pra fazer o nosso square, nós vamos precisar do barroco multicolor na cor amarela, barroco multicolor na cor verde e barroco maxcolor na cor marrom. A agulha para crochê, três e meio ou quatro. A numeração das cores, você vê aí, confere na lista de materiais detalhada. E você encontra esses produtos no Mega Armarinho. Eu deixo aqui embaixo pra vocês o link e agora a gente já pode começar a nossa aula. Iniciamos o nosso square fazendo cinco correntinhas. Fecho na primeira das cinco com um ponto baixíssimo. Formei a argola inicial. Trabalho três correntes que eu conto como o primeiro ponto. Faço mais um ponto alto e mais outro. Fico com três pontos altos. Duas correntinhas, novamente, três pontos altos. Eu vou trabalhar três pontos altos por quatro vezes, separados por duas correntinhas. Finalizei a primeira carreira. Quatro vezes, três pontos altos, separados por duas correntinhas. Caminho em ponto baixíssimo até chegar ao intervalo das correntinhas, onde nós faremos o canto do nosso quadrado. Então, subo três correntes, faço mais dois pontos altos. Duas correntinhas, aqui nós ficamos com três, pois contamos as correntes como um ponto. Fiz as duas correntes e faço mais três pontos altos. Então, três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Faço uma correntinha de separação e no próximo intervalo de correntes, inicio o mesmo processo. Então, o mesmo que eu fiz aqui nesse canto, nesse intervalo de correntes, eu repito nos outros três, ficando com essa carreira já finalizada. Segunda carreira finalizada. Já cortei, arrematei o fio e agora eu vou trabalhar com o barroco multicolor na cor verde. Venho em um dos cantos, nós temos os quatro cantos já marcados do nosso quadrado. Em um dos cantos, eu faço um ponto baixo. Duas correntes, eu já conto como o primeiro ponto. Trabalho mais dois pontos altos pra completar o meu primeiro bloco com três pontos altos. Faço duas correntes e mais três pontos altos. Sem fazer correntinhas, eu pulo o primeiro ponto da carreira de base e venho no segundo. Faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto nesse primeiro ponto, nesse mesmo ponto da carreira de base. seria o ponto central, deixando um de um lado, um do outro, nesse ponto do meio. Fiz um ponto V, no intervalo da correntinha, trabalho também um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto sobre o espaço da corrente. Pulo o primeiro, venho no segundo ponto da base e faço mais um V. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. No canto, onde eu tenho aqui o intervalo com as duas correntinhas, eu trabalho três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Dessa forma, eu vou repetir nas quatro laterais. Carreira finalizada, agora vamos trabalhar com o multicolor na cor amarela. Sobre o canto, eu venho, faço um ponto baixo, duas correntinhas, já conto como o primeiro ponto. E aqui eu vou trabalhar exatamente como fiz nas carreiras anteriores. Três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Depois que eu terminei aqui, eu faço uma corrente e entre o espaço da correntinha no primeiro ponto V, eu faço cinco pontos altos. Viro o meu trabalho, fecho com um ponto baixíssimo no primeiro dos cinco. Formei a primeira pipoca. Faço agora duas correntes, venho no próximo V e trabalho novamente. Cinco pontos altos, viro o trabalho, fecho na primeira das cinco, duas correntes e já venho no próximo ponto V. Depois que eu terminar essa pipoca sobre o V, eu faço uma correntinha. Então, entre o canto e a primeira pipoca, eu faço uma corrente. Entre a primeira pipoca e o último canto, também uma corrente de um lado e do outro. Entre as pipocas, uma, duas, três, eu faço duas correntinhas pra dar mais abertura aqui ao nosso square. Então, nós ficaremos nessa carreira com as três pipocas, canto de um lado, canto do outro. Carreira finalizada. Fiquei com os quatro cantos e as três pipocas entre eles. Agora, nós vamos passar a carreira de acabamento final pra depois fazer o botão. Então, aqui no canto, um baixo, duas correntes, mais dois altos pra formar o primeiro bloco com os três pontos altos. Faço duas correntes, mais três pontos altos. Uma corrente, no primeiro intervalo da correntinha, trabalho três pontos altos. Uma corrente, no próximo intervalo entre uma pipoca e outra, três pontos altos. Então, aqui a carreira inteira com os blocos com três pontos altos, separados por uma correntinha, só no canto que colocamos duas correntes. Três pontos altos, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente novamente. E aqui, nós trabalhamos novamente o canto. Três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, aqui a gente já tem praticamente uma lateral pronta. Vou fazer novamente o canto e repito o processo dos quatro lados. Volto pra nós fazermos as finalizações já fazendo o acabamento com o botão. Square já finalizado. Agora, nós vamos trabalhar o botão de rosas. Deixo o meu square do lado e nós vamos trabalhar o botão. Então, eu venho com o barroco multicolor amarelo, faço seis correntes. Conto de cima pra baixo, uma, duas, três. Nessa terceira corrente, eu começo a trabalhar em pontos altos. E trabalho até completar dez pontos altos, já contando as correntinhas que eu virei pra subir e pegar na terceira. Então, são cinco, seis, sete. E a gente vai trabalhando. Ele abre um pouquinho essa laçada, mas é normal. Então, oito, nove, dez. Terminei os dez pontos altos, eu venho pra próxima corrente sem fazer correntinhas pra pular de uma pra outra. Então, já venho e começo a trabalhar. Eu vou trabalhar novamente dez pontos altos. Depois, na outra aqui de baixo, mais dez. E a última eu deixo sem fazer. Bem aqui, eu fiz, então, os trinta pontos altos. Na terceira correntinha, eu coloquei dez. Na seguinte, mais dez. E na próxima, mais dez. Agora, eu enrolo o meu botãozinho. Depois que ele ficou aqui arrumadinho do jeito que eu queria, eu já cortei o fio, deixando um pedacinho de fio sobrando. Eu viro ele aqui, de costas pra mim, e vou passar por dentro de uma laçada da carreira, o fio que sobrou. Já fazendo uma nova laçada e prendendo. Por quê? Aqui você pode até bater o botãozinho aqui, o seu tapete, a sua peça na máquina, que o botão não se solta mais. Aqui eu vou passar esse que sobrou do lado aqui na carreira. Eu quero que fique uma ponta de um lado, outra do outro do botão. Aqui eu desço com ele, passando aqui por umas laçadinhas, e pronto. Ó, eu tenho um de um lado, um do outro. Agora que o botão está prontinho, nós vamos colocar ele no square. Tenho aqui o square e o botão. Eu venho aqui de um lado e do outro lá do canto, ó. Invertendo, cruzando aqui. Passo uma pontinha do fio lá pra baixo, venho ali no outro canto, na diagonal, e puxo o outro fio. Então, ele vai ficar aqui bem na parte central. Agora eu venho no avesso, amarro, e amarro novamente. Aqui depois, quando arrematarmos, ele nem vai aparecer. Porque nós vamos passar esse fiozinho do amarelo por dentro de várias laçadinhas do ponto aqui. Passo os dois com a agulha de crochê ou a agulha de tapeceiro, e depois, quando eu cortar aqui, eu sempre dou um pinguinho de cola pano pra que ele fique bem preso, bem segurinho. O que eu cortei. E dessa forma, nós finalizamos o nosso square. Olha só que bonito ficou o nosso quadradinho, o nosso square, feito com o barroco multicolor e com o barroco maxcolor. E esse quadradinho, ele é muito legal pra você trabalhar aí, jogo de banheiro, tapete pra porta, fica diferente e bem bonito com a união deles pra criar uma peça, uma almofada, enfim, você pode variar bastante. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo que eu venho aqui fazer a aulinha no canal do Mega Armarinho. Então tá, gente, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí